Nos próximos slides, nós vamos ver o que nós devemos evitar quando nós estamos lidando com crianças que têm transtorno do espectro autista e quais as situações que nós devemos incentivar em relação a essas crianças. Sejam bem-vindos! A criança autista tem os mesmos direitos que as crianças comuns. Então, ela deve frequentar os mesmos locais que as crianças da idade dela frequentam. Porém, muitos pais ficam receosos de tirar os seus filhos de casa quando eles têm autismo por conta de situações estressantes que essa criança possa vivenciar. Cada criança com um transtorno tem sintomas diferentes e intensidades diferentes. Então, é importante que os pais conheçam os limites dos seus filhos, mas também incentivem o desenvolvimento de novas habilidades ou das habilidades que eles já têm. Existem lugares em que a criança que tem o T pode ir sem os pais se assustarem de essa criança ter uma crise de ansiedade ou não. Existem algumas situações que incomodam a maioria das crianças que têm autismo. Geralmente, envolve características do próprio transtorno, como não gostar de contatos afetivos, de toques físicos e de sons altos. Nós vamos ver mais à frente quais as situações, então, que precisam ser evitadas. Olha, como psicopedagoga, eu posso dizer a vocês que a maioria das situações que uma criança com autismo deve evitar são situações que qualquer criança pequena deve evitar também. Multidões, por exemplo, elas são muito perigosas para qualquer tipo de criança. Pode haver algum tipo de tumulto, a criança se machucar, a criança se assustar e soltar as mãos dos responsáveis e se perder. A criança pode tropeçar, cair. O som alto vai afetar o ouvido da criança sem autismo também, porque o ouvido das crianças é muito sensível. Então, essa situação de um agrupamento muito grande de pessoas não é recomendada para nenhuma criança muito pequena, mas principalmente para a criança que tem autismo, porque a maioria dos autistas não gosta de barulho e não gosta do confronto físico, do contato físico com muitas pessoas. Isso assusta ele, isso causa ansiedade, pode gerar uma crise e ele pode regredir muitos comportamentos que ele já tinha evoluído. Outra coisa que não pode acontecer também com nenhum tipo de criança, principalmente as menores, é sair sem identificação. A questão da identificação vai ter que acompanhar o autista, principalmente aquele autista não verbal, que não conversa com qualquer um ou que não desenvolveu outro método de comunicação. Essa pessoa vai ter que sair para sempre com algum objeto de identificação. Pode ser uma correntinha, que é mais difícil de perder. Pode ser uma etiqueta costurada a roupa ou grampeada, mas tem que ser algo que ele não consiga arrancar facilmente. Algumas pessoas, quando elas têm algum transtorno específico, não é muito comum no autismo, mas acontece, elas tatuam, fazem uma tatuagem. Para quê? Para que caso esse indivíduo com autismo, seja criança ou não, tenha alguma crise ao ser tocado ou alguém falar alto com ele, a pessoa não ache que ele está sendo agressivo voluntariamente, propositalmente. Então, a identificação é muito importante no caso do autismo e também no caso de crianças pequenas. O que a gente precisa ter cuidado quando se trata de criança com autismo? Primeiro, isolamento social e familiar. Muitas famílias de autistas acham que estão preservando seus filhos, mantendo-os trancados em casa. Porém, isso não ajuda e pode até prejudicar o desenvolvimento dele, porque, eventualmente, ele vai ter que sair às ruas e vai ter que ter contato com outras pessoas. E isso vai ser assustador, porque ele vive isolado. Então, assim, é uma situação que você não evita e nem incentiva. O cuidado é a dosagem. Você não estimular excessivamente. A criança não pode ser obrigada a ter contato familiar, afetivo, abraçar esses toques, mas também não isolar a criança. É preciso um equilíbrio. E é importante que ela participe dos eventos da família, dos eventos dos amigos da escola, mas sem obrigar e estressar a criança. Outra coisa importante, a rotina. O indivíduo com autismo precisa da rotina, da organização, da disciplina, mas alguns pais ficam obsessivos em relação a isso. Então, se alguém interfere nessa rotina, ou se algum evento que a gente não consegue prever, porque nós não podemos controlar tudo, vem interferir nessa rotina, os pais surtam antes da criança. Ou eles surtam e a criança surta por imitação. Então, é preciso calma e bom senso também com a rotina. Primeiro, não desenvolver uma rotina muito difícil de ser cumprida, muito criteriosa. Outra coisa é, se acontecer de a rotina ser quebrada, de algo ser desorganizado, ou de faltar disciplina em alguma coisa, ter calma e pensar em uma solução racional. Tirar a criança do ambiente estressante, porque às vezes ela nem percebe que alguma coisa aconteceu. São os pais que passam essa ansiedade para ela. Então, para complementar o que foi dito há pouco, as crianças com TEA, elas têm os mesmos direitos ao acesso à diversão e ao lazer que as crianças da mesma faixa etária que elas têm. Frequentar os mesmos lugares, brincar nos mesmos parques, usar os mesmos brinquedos, ter acesso às mesmas diversões, isso levando em conta, logicamente, as limitações da própria criança, sem forçar, sem exagerar, e com muito cuidado, e sempre em etapas, sempre acrescentando as mudanças aos pouquinhos. Então, por exemplo, aqui nós temos parques e praças. Muitos desses lugares, além do contato com a natureza, têm a oferecer brinquedos e atividades ao ar livre. Isso é importante, porque a criança autista, ela tende a ficar muito isolada, geralmente num espaço restrito, executando as repetições dela, envolvida com os objetos de atenção dela. Então, você levar ela para um lugar aberto, um parque, pode ser benéfico. O cuidado é que seja um parque não muito barulhento e num horário que não tenha muitas pessoas. Se tiver crianças da idade dela, é importante, é importante, é que ela tenha uma relação com os pares. Se não der certo, tira de perto. Não força a criança a interagir com outras crianças. Mas é importante o contato com a natureza, a criança ver plantas, ver árvores, ver animais, levar num zoológico, ela ver coisas diferentes, ela sentir coisas diferentes. Estimular os cinco sentidos dela é importante, para que ela não fique obsessivamente ligada a um determinado ambiente, a um determinado número de sons, de cheiros e etc. Sempre pensando na segurança da criança e sempre pensando no bem-estar da criança, nunca obrigando a criança a fazer nada que ela não queira. E tudo em dosagens pequenas, tudo em etapas. Então, as mesmas recomendações valem para as atividades escolares e para os eventos culturais. A criança com transtorno do espectro autista tem direito ao acesso à cultura e educação. Então, salvo as devidas recomendações em relação ao transtorno, a criança tem direito de ir a um cinema, um teatro, participar de alguma feira cultural, ter acesso à arte, a exposições e shows. Mas é preciso que se tome cuidado com o tipo de música, para não ser muito alta. Atualmente, alguns shoppings e alguns eventos têm tomado cuidado de fornecer o fone de ouvido para as crianças com autismo, para que elas ouçam, mas numa intensidade bem menor a música que está sendo apresentada. E elas possam ali se divertir e interagir sem ficarem em crise por causa da sensibilidade auditiva. Então, sabendo escolher os eventos, as crianças precisam participar desse acesso à cultura. Mesma coisa para as atividades escolares. A escola tem o dever de adaptar a atividade para a criança com sensibilidade auditiva, com sensibilidade em relação a toques, a espaço. Mas as crianças precisam participar desses eventos. Elas precisam ser incluídas nesses eventos. Claro, sem obrigar a criança. Se a criança não estiver num dia bom, se a criança não estiver gostando daquele ambiente, tira ela dali. O importante é o bem-estar dela sempre. Em casa, é importante que a criança adquira a sua autonomia e a sua independência. Então, é preciso ensinar a criança a fazer higiene pessoal e estimular que ela faça sozinha essa higiene. Tomar banho, escovar os dentes, se limpar quando for ao banheiro. A criança precisa ter autonomia para escolher seus próprios acessórios, suas roupas. Às vezes, isso vai ajudar ele a querer sair de casa, a querer ir a algum lugar. Alimentação também. A criança precisa aprender a comer sozinha, a escolher os alimentos, sempre prestando atenção nas dietas, nas restrições alimentares próprias do transtorno, que ele tem uma sensibilidade sensorial. A criança pode ajudar nas tarefas domésticas. Aliás, qualquer criança. Tarefa não é trabalho. O que é proibido é o trabalho infantil e não a tarefa. Então, ela pode fazer pequenos gestos, pequenos serviços, como arrumar a cama, arrumar o próprio quarto, principalmente porque ela gosta de organização. Então, ela vai colaborar com essa organização. As tarefas escolares também não devem ser feitas pelos pais. Aliás, isso em relação a todas as crianças. A tarefa de casa é da criança. Auxiliar e orientar é uma coisa, fazer pela criança é outra. É importantíssimo um cronograma. Eu recomendo esse cronograma para todos os pais, independente da criança ter transtorno, distúrbio, deficiência ou qualquer outra coisa. Para que a criança se adapte ao seu cronograma, para que ela memorize isso. As suas tarefas, as regras da casa, as orientações. Nós vimos figuras, nós vimos várias formas de orientar a rotina das crianças com autismo para que elas façam as suas tarefas. E isso tem que ser seguido à risca e os pais têm que dar o exemplo. E estimular sempre o contato com o resto da família, para que a criança não fique muito isolada. Então, não deixar de levar ela aos eventos da família. Se não der certo, traz de volta, tira a criança do ambiente. Mas nunca privá-la de um ambiente por antecipação, porque está achando que a criança não vai gostar. Vamos sempre tentar desenvolver as habilidades que a criança não tem. Então, vamos lá.